Que olhe os meninos como ser humano, como pessoas, como pessoas que estão amadurecendo, que estão crescendo. Muitas crianças carentes já aprenderam a ler. O mais gostoso daqui é porque as pessoas vêm comprar pelo doce, pela qualidade do doce. Toda vez que eu venho pra cá, todo dia que eu venho pra cá eu sou feliz. A nossa vida só tem sentido se for colocada a serviço da vida e ao preço do amor. Isto é, o Projeto Periferia. Como são belos sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia a paz. Do que proclama boas novas e anuncia a salvação. Do que diz a Sião, ó teu Deus reino. A Ação Social Arquidiocesana, através do Projeto Periferia, tem desenvolvido ao longo destes mais de dez anos de existência, um trabalho centrado na promoção humana, social e religiosa. A Pastoral do Menor, Pastoral da Saúde e Direitos Humanos, formam os três eixos principais desta atuação. Todo este trabalho é desenvolvido de forma articulada com as comunidades. Os educadores sociais fazem desta ponte um forte elo de ligação. Elo com as comunidades e com muitas destas crianças que ainda se encontram nas ruas. O trabalho de educação de rua, realizado em parceria com a Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente, torna-se constante. Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Nós, educadores, tentamos trabalhar o verbo assim, o mais amplo possível. A gente tenta sempre falar nós, os meninos, vocês, porque a gente não fala você é menino, mas vocês precisam de mudança, vocês precisam melhorar. Eu que estou na rua, não consigo ver essa visão no olho de ninguém, que olhe os meninos como seres humanos, como pessoas, como pessoas que estão amadurecendo, que estão crescendo e que olhe os meninos principalmente com respeito. Se tudo for criado Se tudo for criado O macho, a fêmea, o bicho, a flor Criado Pra adorar Trabalho aqui desde pequena Acordo cedo para trabalhar, trabalho na área de verdura e na área de alimentação. Tenho uma vida bastante corrida, no qual luto para sobreviver. E assim, levo um dia a dia, como qualquer outro ser humano. A Pastoral do Menor desenvolve seus trabalhos sobre diversos aspectos relacionados à formação de um cidadão. A parte pedagógica se transforma em uma ferramenta dentro de um contexto mais abrangente. O acompanhamento das crianças e adolescentes na família, na escola e na comunidade. Todo este processo determina e orienta as equipes no sentido de promover uma maior integração do projeto com as comunidades. Neste sentido, a capacitação da equipe é de fundamental importância. A sala é uma biblioteca, como vocês veem. Por quê? Justamente para se tornar mais fácil a capacidade da criança trabalhar na sua alfabetização. Mas tudo assim, procurando incentivar a criança a ficar na escola, a ter gosto, a ter prazer, a despertar o seu interesse. Muitos crianças carentes já aprenderam a ler, escrever. A gente aprende brincando, leio, escrevo e fico educado. O nosso trabalho, ele se baseia na pedagogia do amor. Esse amor que é indispensável para que a gente se coloque no lugar do nosso educando. E dali a gente possa tirar fora, não aquela pedagogia que é fruto unicamente do intelecto, mas é fruto sobretudo da convivência, da vida com o educando. Outro aspecto importante é o programa de alimentação, coordenado pela Pastoral da Saúde. Este programa permite que as crianças possam melhorar suas condições físicas e, consequentemente, aprimorar todo o processo de aprendizagem. Já se pode observar a significante redução da evasão e repetência escolar. Isso mostra claramente o respeito e preocupação na continuidade e produtividade das crianças e adolescentes nas escolas do ensino formal. Um dia eu cheguei numa escolinha chamada Lilizinha e a educadora, muito emocionada, disse professora Belma, esta criança há três anos repetia a primeira série porque não sabia ler. E hoje ela já sabe ler. Veja como ela lê bem. E a criança realmente leu. Isso foi um momento de muita emoção para mim. Pato, bola, sapo, sapo, pé, pé. O projeto Periferia, ele entra, ele é parceiro da educação, caracterizando-se como uma ligação importante, como uma ponte, unindo o trabalho da secretaria à necessidade de reforçar dessas crianças no seu aprendizado, na sua ampliação do seu conhecimento. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham a vida e a tenham em abundância. A saúde dentro do projeto Periferia, então, visa a melhoria de vida das crianças e de seus familiares. Nós investimos na alimentação, uma alimentação mais rica, aproveitando tudo aquilo que a comunidade já tem e, de modo especial, a gente incentiva muito a multimistura, que vem enriquecendo a alimentação dessas crianças. E também, não só a alimentação, mas também a parte de remédios caseiros, usando aquilo também que a sua própria comunidade pode ter. As ações efetuadas pela equipe da Pastoral da Saúde têm contribuído junto às comunidades de forma consistente, tanto no que se refere à elaboração de projetos comunitários, como também na formação de agentes e no incentivo à formação de grupos de produção e geração de renda. Estas ações, como, por exemplo, as hortas comunitárias, buscam ir de encontro às necessidades básicas e despertam nas pessoas o espírito cristão. Existem muitas atividades dentro do grupo de produção e geração de renda, desde a fabricação de calcinhas, bordados e confecções em malha, até doces caseiros. Os doces produzidos na fábrica de doces Santa Isabel vêm despertando um grande interesse. O desempenho deste trabalho já é capaz de render mais de um salário mínimo por mês para cada uma das integrantes. O mais gostoso daqui é porque as pessoas vêm comprar pelo doce, pela qualidade do doce, não é pela caridade, não é porque é um grupo pobre e quer ajudar, não. É pelo sabor do doce que é gostoso mesmo. O Centro de Promoção Alimentar São José é desenvolvido um trabalho de escola para jovens, meninos e meninas que querem ser capacitados na área de produção de pães, biscoitos, salgados e doces. Nossa meta de trabalho não só é capacitar, mas também, sobretudo, alimentar nossas crianças que estão inseridas nas diversas escolas atendidas pelo projeto. Desde o ano de 1995 que a panificadora Maná passou a andar com suas próprias pernas. Com a utilização de bons equipamentos de panificação e muito cuidado com a limpeza e higiene em todo o processo de trabalho, o resultado já pode ser observado. A aceitação é geral. Aqui o pão é gostoso, o pão é de primeira qualidade. Além de tudo, o pãozinho daqui é feito com muito carinho. Pela própria saúde, pelo próprio paladar do pão, eu considero e oriento o pão daqui dessa padaria. Amém! Amém! Obrigado.